e é isso aí família tudo bem com vocês bora lá para mais um videozão deixa eu colocar meu bonézão do in aqui que o cabelo tá uma fuá só bora galera isso aí já estamos aqui na nave aqui ó oportunidade aqui na média móvel mostrar para vocês como funciona o tamanho tocando na média móvel ficou fora de a taxinha beleza e tá pegando um pouco bem de leve aqui na média móvel para vocês para vocês entenderem uma vez por todas como funciona essa questão aí de retração em m5 que eu puder que a favor da média móvel aumentar a sua atividade pegamos ali mal colocado ainda e vamos ver o que que vai dar essa operação vinha evitem operações pessoal de 5 segundos 10 segundos 30 segundos aí um minuto tá certo procurem operações mais extensas né que tende a respeitar mais o do seu operacional né principalmente nas estratégias aí nas médias móveis como que a gente vê que tá o gráfico aqui né só a gente vê que o gráfico tem aqui ó movimentos descendentes aqui em m5 fiz aqui o movimento descendentes a gente tem aqui ó um ponto aonde essa essa m5 pode querer vir aqui buscar essa correção né aqui nesse triângulo maravilha e aí a gente tá indo a favor aqui ó desse movimento aqui ó sempre fazendo os topos descendentes em m5 a gente não chegou pegar lá no toque da média móvel né não chegamos para no toque da média móvel uma m15 que acabou de nascer percebam também que a m15 também tem médias grandes móveis aqui ó no ponto de pubec de baixo tá certo então a gente tá indo a favor do movimento aí tipo back onde o alvo essa m15 tocar aqui ó nesta linha de nessa média móvel de 100 períodos jogamos o gráfico no tempo aqui de uma hora também temos aqui um movimento de pubec em uma hora favorecendo os nossos movimentos aí os movimentos aí de venda estamos indo a favor dessa tendência aqui ó vendedora percebam que a vela de h1 né o kendall zinho de h1 temos aqui ó a média zinha móvel de dez períodos aonde tá forçando esse preço descer pessoal é isso aí aprenda a retração de m5 de forma simples pessoal de uma vez por todas parem de quebrar banca vem com a gente vem fazer parte aí pessoal da nossa sala vip ganhe meu curso e minha mentoria totalmente gratuita qual que é nosso objetivo que você lá na sala vip começa a ter lucros e ganhos aí para que você possa alcançar a tão sonhada consistente consistência e lá na nossa sala vip você ganha eu ganho diferente de outras salas aí aonde há lucro na sua perda não eu preciso tornar você um trader consistente um trader né de sucesso e aí juntos nós vamos lucrar beleza galera e tá aí ó três segundinhos entramos ali com um quentinho maravilha pessoal tá aí ó simples assim nem como tinha real transparência sempre a plataforma aqui tá pagando certinho a gente pessoal não tem do que reclamar vamos em retiradinhas de fundos aqui para o que vocês possam ver aí a nossa os nossos sites o nosso lucro do mês já de outubro operando na bolos tá certo você pode escolher saco por pics por bairros com em bitcoin maravilha depósitos e sacos aí da maneira que você preferir banco aqui a todos os bancos aqui nubank pizza tudo muito rápido muito fácil tá aí ó ontem já caiu ontem não dia 22 né a gente fez o saco e aí caiu ontem depois da meia-noite o nosso saque de 3.000 nosso mês aqui de outubro a gente tá como gigante né ó sacamos já no mês de outubro 3.000 no primeiro saque do mês não cobra taxinha tá pessoal depois é cobrado 2% de taxa por cada saque isso é importante a plataforma tá tirando a comissão Zinha dela plataforma que tira essa comissão Zinha é bom que ela paga certinho que ela já tá tirando dela gosto muito disso tá aqui ó 3.000 1.500 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 e também lucrando no mês galera isso aí então vem lucrar com a gente bora para sala vip bora acompanhar as nossas lives no YouTube diariamente é onde você tem a oportunidade de aprender o nosso operacional você tem oportunidade galera mostrei de forma simples como você realmente operar de forma profissional né com a nossa estratégia das médias móveis família então para de quebrar banca e vem operar com o casal mais simpático do YouTube casal calaf trader e Rodrigo vai ficar lá superando e juntamente com a minha esposa Cássia Calaf aí maravilha galera bora para cima vem fazer parte da nossa sala vip aonde você tem a oportunidade de aprender alavancar o seu capital né a gente vai bater um papo sobre você aí que não tem gerenciamento não tem psicológico para operar nesse mercado vem com a gente galera isso aí esse foi mais um vídeo usam aí para vocês então não se escreve se esquece de deixar aquele like zão ativar o Sininho né já que você se inscreveu no canal então bora galera bora para a live mais assertiva do YouTube e aqui menos tem like meu Deus vamos chegar lá sentando o dedo no like galera tamo junto lucro no bolso aí e bora para cima foguete não tem rei valeu E aí E aí E aí Tchau, tchau.